Celebrou-se este sábado o primeiro dia da freguesia, que uniu ao longo de todo o dia as pessoas da União de Freguesias de Arantim e Cunha, no Parque de Lazer de Cunha. Organizado pela União de Freguesias, este dia festivo iniciou-se pela manhã com a celebração de uma Eucaristia e ao longo da tarde decorreram várias atividades com muita música e animação e foi ainda oferecido um churrasco no final da tarde. Hoje estamos aqui a festejar o nosso primeiro dia da União de Freguesias, o dia da Freguesia, Freguesia das Uniões, da Freguesia de Arantim e Cunha. Da parte da manhã decorreu uma Eucaristia, onde foi uma cerimónia realizada pelos dois padres da nossa paróquia, o padre Manoel Joaquim e o padre Adão, que teve o acompanhamento do grupo de jovens de Arantim no coro. Tivemos um almoço também com muita participação das pessoas, tudo correu dentro daquilo que nós planeámos. As coisas foram criadas algumas filas, mas isso é fruto da massa participativa que as pessoas tiveram cá. Neste momento estamos com os jogos tradicionais, onde a população cada vez está, da parte da tarde está a aparecer mais. Mas, felizmente, as pessoas aqui, como nós estamos a constatar, as pessoas estão em conjunto, misturadas umas com as outras. O primeiro objetivo era esse, é cada vez mais aproximar as duas freguesias. Com isto nós queremos que, de uma próxima oportunidade, num próximo ano que a gente realiza esta atividade, o número seja mais elevado. Essa é uma tarefa que também nos cabe a nós, é tentar cada vez mais aproximar e aqueles bairrismos que todos nós, seres humanos, temos, que aqui que fiquem em casa e que cada vez nos aproximemos uns mais dos outros. E eu sempre digo que nós todos juntos somos mais fortes. E o que nos constata aqui neste parque hoje é que as pessoas deixaram isso em casa hoje, estão cá a conviver, todas as pessoas estão misturadas umas com as outras e esse é o principal objetivo, é que não haja uma mesa pessoal de arentina, uma mesa pessoal de cunha, as pessoas estão misturadas e isso é o nosso primeiro objetivo, era esse. E acho que está alcançado. Mais próximo, logo das 5 horas, 6 horas, vamos ter um churrasco, barriguinhas, febras, frango, e muito próximo das 20 horas teremos o caldo verde para finalizar. E eu acho que as pessoas estão a gostar. Estão a vir pessoas que nos tiveram da parte da manhã, que eu estou a vê-los cá agora da parte da tarde, isso também é bom, também sentirem a vida deles, mas estão cá e eles vão passar a mensagem aos outros e no próximo ano, com certeza, vamos ter mais gente. O dia da freguesia foi encerrado com o caldo verde oferecido à população presente e o dia 15 de agosto ficará registado no calendário para ser celebrado anualmente com a população de ambas as antigas freguesias.